Então começamos a falar sobre componentes. Deixa eu apagar essa luz aqui da frente. E essa aula vocês vão ter que me ajudar. Porque de todas é a mais chata. Não, brincadeira. Não, é porque eu tenho que falar de alguns conceitos teóricos. E depois do almoço, assim, tem gente que dorme às vezes. Mas eu não posso condenar o cara que dorme. Porque eu dormia. Aí eu vejo o cara dormindo, eu me identifico e eu não sei o que eu faço. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Mas então, nós vamos falar sobre componentes. Era isso que a gente ia falar, né? E a gente vai começar falando componentes tentando entender o que é componente. Certo? Então a gente vai ter uma aula de latim. Lembra de Tropa de Elite? Dá pra segurar a granada lá, o cara tava dormindo, né? Qual era a palavra em latim que ele falava? Estratéria. Hã? Estratéria. Ninguém, todo mundo lembra, né? Aí era estratégia. Aí todo mundo... Então. Componentes. Se você for no dicionário, você vai ver que é aquilo que entra em alguma composição. Que você usa pra compor alguma coisa. Então, na verdade, toda vez que a gente vai falar de componente e a gente vai começar a ver isso, a gente quer construir bloquinhos, tá? Legozinhos, coisinhas pra você construir e montar coisas. E aí tem os componentes na engenharia de software, tá? Então a primeira menção famosa, não é? E onde se começa a falar de componentes é em 1968. Tá certo que ninguém nessa sala tinha nascido. Exceto eu, é claro. Mas, então em 1968, McIroy fez essa famosa frase aqui, que por uma infelicidade ela vale até hoje. Certo? Então ele fala o quê? Que a gente, na época ele tava falando, a gente produz softwares usando técnicas ultrapassadas. Então quando ele fala, ficamos com o lado curto do palitinho em confrontos com pessoas de hardware, né? Vocês sabem aquelas apostas de palito, né? De quem fica com o tamanho menor, perde, né? Então a ideia de que você sai perdendo numa disputa com o pessoal de hardware, né? E aí dizem, quando eles são industriais a gente é lavradora. E a ideia ali é o seguinte, se você pegar hoje indústria e você pegar a noção de tomada, tomada antigamente era um bom exemplo. Mas desde que o Brasil resolveu mudar o sistema da tomada, deixou de ser um bom exemplo, né? E virou uma maluquice. Mas, vamos supor quando não era, não tinha 15 tipos de tomada. Vamos supor, nessa época, né? Você não tinha que comprar o adaptador do adaptador do adaptador. Então nessa época... Não é assim? Lá em casa é assim. Você vai comprar uma extensão. Não, a extensão só tem da tomada nova. Tá, aí você vai ligar a extensão da tomada nova na sua tomada velha. Aí você precisa comprar um adaptador. Tá bom, aí você compra o adaptador da tomada nova, com a tomada velha, com a tomada da sua tomada. Aí você vai ligar, seu liquidificador não é um negócio mesmo, mas o liquidificador da tomada velha. E a sua tomada nova. Aí você compra o outro, né? Aí Deus, você tá ali! Tá bom. Então, imagine que você tem um plug padrão. Cara, né? Aí você constrói um monte de equipamento que pluga ali. É tudo padronizado. Os componentes, as peças, os registores, os transistores, por lá lá. Então, os caras sabem disso desde sempre. E a gente, na computação, não sabe. Até hoje não sabe. Até hoje faz bobagem. Gente, sinto muito, mas até hoje. Amorinha! A gente vai ver. Faz software que, assim, não tem escala. Até o próprio conceito de fábrica de software nosso, não é? Não é um conceito de fábrica de software que se usa de fábrica de outras coisas. De você ter peças e você encaixando peças. É botar um bando de gente num galpão, né? E ir na base do brutal force. Né? Não é assim? É. Pau, 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 pau. Né? É isso. Eu já entrei nos esquemas desses, assim, já vi como é. O negócio é... Errou total. Certo? É... Então, vamos falar sobre o cliente. Aí dá um fio na espinha, né? Porque a gente sempre fala que, né? Tudo seria perfeito se o exercício cliente, né? O cara sempre tá insatisfeito, o cara que reclama. Bom, é... Então, eu tenho um cliente. Eu cheguei na empresa e o cara fala assim pra mim. Ah, eu quero fazer um sistema pra fazer alguma coisa. Tá. Aí, você tem duas opções. Certo? Desenvolver da estaca zero, né? Geralmente... Ó, isso pra quem tem empresa é bom saber, tá? Se você pega um cara novo que tá saindo da faculdade, ele vai querer fazer da estaca zero. Não importa porque... Ah, eu quero aprender... Aí o cara só quer isso, né? Ele não quer. Esses caras novos é tudo assim. Ah, não quer comprar? Ah, porque eu quero aprender, sei lá, né? Ruby, eu quero aprender, sei lá, né? Spark, eu quero fazer paralelo em cloud. Mas, meu amigo, isso aqui é só um negócio de uma farmácia. Não, mas vai paralisar na Amazon e vai usar... É isso que eles não querem. Ou você pode comprar o negócio. Comprar configurado, né? Aí tem aqueles sistemas que vendem por aí. Aqueles RPs que você vai lá e configura pra sua empresa, né? Que vem vários módulos, aí tem não sei o quê. Aí você vai, mas ele já tá pronto. Ou não, né? Assim, mas também pronto sim. Aí você vai lá e customiza. Ou tem até aquele que você compra na prateleira, né? Tem loja lá que você já compra sistema de loja. Vem numa caixinha, né? E aí você... Tá. Hoje em dia já tem na cloud, né? Você já ouviu falar de sales force? O negócio funciona todo na cloud. Você não instala nada, né? O sistema funciona. Então, eu queria agora discutir com vocês o seguinte. Qual é a vantagem do cidadão desenvolver da estaca zero? Quem é que me fala? Além de aprender a programar. Aqui você tá falando a vantagem pro estagiário, pro cara novo que entrou. Mas, assim, uma situação corriqueira. O que é a vantagem de eu chegar lá e fazer do zero? Ninguém me levantar nenhuma? Hã? Ele vai sair de acordo com a necessidade do cliente, da forma que... Isso. Ele vai sair sob medida. Agora você acertou, Guilherme, né? Aí, Guilherme. Não tá melhor nada, hein? Até o fim da aula, seu... É porque não saber o que é dinossauro é muito gráfico. Isso vai ser várias coisas interessantes até o fim da aula pra poder se redimir. Mas, assim, exato. Você faz sob medida, certo? É sobre do jeito que o cara quer. Porque, por mais que esses outros sistemas... Ah, você customiza, você configura o raio que o parta. Todo mundo sabe que não é bem assim, certo? Ah, dá pra fazer uns ajustes. Mas, você tem que meio que se adaptar ao jeito que o sistema funciona. Tá certo? E aí, o que mais? Só isso? Você cria um histórico daquela privação pra aquele domínio. Você sabe... É, você faz o histórico. O histórico, se você pensar no histórico, você tá pensando em um negócio feito sob medida, né? Você vai evoluindo, vai melhorando. Na verdade, isso tá ligado ao fator de que você consegue rapidamente fazer mudanças específicas, né? Esses sistemas que você compra pronto, tem mudança que, às vezes, é uma mudança muito fundamental no relógio. Ou sai muito caro, ou não vai levar muito tempo, ou o cara não vai fazer. O que mais? Desvantagem. Pronto, tacar o pau do outro não sai. Vai lá, vai desvantagem. Fala desvantagem aí. O custo. A desvantagem desse cara acaba sendo uma vantagem desse, né? Esse aqui é mais caro, esse aqui é mais barato. Tempo. Esse aqui vai levar mais tempo. Esse aqui vai ser mais rápido. O que mais? Só isso. Complexidade. Entender o problema é ajustar o risco e você fazer uma coisa nova. Sim, uma notificação. Você já tem um testado. Ah! É, esses sistemas de baixo aqui, eles são bem, geralmente, bem mais rodados, né? Mais testados. Quando você faz na sua empresa, se você for mais sério, você faz alguns testes. Se você não for tão sério, né? Você usa Go Horse. Já viu esse método, Go Horse? Não? Nunca ouviu falar dessa técnica? É uma das mais usadas. Princípio número um do Go Horse. Pensou? Não é Go Horse. Você vai lá e faz o negócio. Mas tem um mais importante, que é. Existem três maneiras de se fazer um sistema. A certa, a errada e a Go Horse. A Go Horse é igual a errada, só que é mais rápida. Bom. Então, se for aquelas empresas Go Horse, né? E vocês sabem que isso tem, né? O cara mal terminou. É tipo o trabalho que você entrega ao professor, né? Pô, o negócio é dar erro, dar erro, dar erro, dar erro, dar erro. Quando funciona uma vez... Não, não mexe mais. Entrega. Não mexe. Não mexe. Rodou, rodou. Não mexe. Bom, então tem todas essas características. Então, vamos lá. Implementar tudo. Se adapta às necessidades do usuário. Explora conhecimentos e políticas domésticas. Isso é uma coisa importante quando você desenvolve um sistema seu. Às vezes você tem um know-how próprio de como fazer a logística ou de como fazer um processo de venda que ninguém tem. E aí, você não vai ter um sistema que explora aquilo porque é um negócio teu. E você tem um diferencial. Então, às vezes, o sistema é um diferencial. Vamos pegar esses sistemas de vendas eletrônicas, né? Ah, desde que o primeiro cara desenvolver a ideia de que você pode ir rastreando o seu pedido, por exemplo, isso se tornou uma vantagem, né? Mas isso só se torna possível, se você tem uma ideia diferente, se você implementa aquela ideia e não compra alguém que fez. É isso aí. Tá, legal. As desvantagens. É caro, certo? Então, as soluções sob medida, elas geralmente vão ser localizadas, tá certo? Então, elas vão atender aquele lugar específico ou aquela coisa que você está desenvolvendo, certo? Você vai ter dificuldade de acompanhar o estado da arte. Porque seus programadores, na hora que você terminou, terminei de fazer a primeira versão do sistema, aí já tem nova linguagem. Informática é um inferno, né? Aí tem nova linguagem de computação, aí um novo banco de dados, aí não sei o que, aí meu Deus. Aí é mobile. E ué. A gente sofre. Quando eu comecei, assim, quando eu comecei, era só uma tela caractéria, assim, e só, acabou. Certo? Barreira de interoperabilidade. Quando você faz o negócio, você não tem tempo, fôlego, para ficar pensando em conversar com outros sistemas, certo? E pode chegar muito tarde. Isso é muito comum, tá? Quando finalmente você terminou de desenvolver, já todo mundo já desistiu. Quais são as vantagens? Ah, quando você pensa em comprar tudo, tá? Eu quero comprar. Eu posso pré-contratar o custo, né? Porque, geralmente, uma parte dele já está mais ou menos feita ali, você vai customizar umas coisas, você faz um orçamento. É mais fácil fazer um orçamento, porque é só a customização, né? O software pré-fabricado no tempo de implantação, e o cara que vende, ele vai ficar gastando tempo para acompanhar o estado da arte e para criar um negócio que seja interoperável. A desvantagem é, a adaptação pode ser difícil, tá? Vou ser franco com vocês, não é do jeito que eles prometem quando vendem. Não, não é. Não, porque a gente, meu software, ele é customizado, não é necessário, na área do governo é bem assim, não. Você não tem diferencial, porque você está usando um sistema que é igual ao que o teu vizinho usa, porque ele comprou na mesma empresa, tá certo? E não se adapta rapidamente a novas necessidades, é aquela história que eu falei, ah, você quer uma mudança, aí tem que esperar o cara implantar, não sei o que, por favor. Então, a ideia E essa é uma coisa que pode ser muito interessante É que os componentes de software Se você sabe explorar eles Certo? Ele pode ser uma vinha intermediária Ah, eu esqueci de falar Eu estou citando bastante, principalmente na aula de hoje Que é a maior indiretória, o Zay Persky Eu esqueci de trazer o livro dele Mas o Zay Persky, ele é Considerado um cara tipo Papa aí de componentes Ele tem um livrão dessa grossura Que ele fala só sobre componentes E esse livro virou um clássico E aí tem várias coisas nesse livro que eu estou trazendo aqui Que são interessantes para falar de componentes O Zay Persky, ele fala uma coisa Que eu gosto muito E eu trabalhei por muito tempo com isso Que é a ideia do seguinte Que a ideia é que os componentes Eles são Visíveis Eu só me lembrar uma coisa Para eu controlar meu horário Ela me falou qual era o horário do Calf Break Mas eu não lembro Eu acho que está escrito na lista de presença Não está? Onde é que está? Está aí a lista? 3 e 15 Calma gente, calma Bom Eu tenho que baixar o volume Então 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 os componentes Eles Eles O sucesso Os Zay Persky consideram Que o sucesso do componente Todo mundo assinou já Esse negócio É proporcional A percepção do usuário O que ele quis dizer com isso? Então A ideia É que se você puder Ver E escolher E decidir Como é que você pluga Como é que você encaixa Como é que você coloca Componência Então isso Vai ser um elemento De sucesso Pode ser um elemento de sucesso Então Tem muitas tecnologias Que vocês Talvez não saibam Mas que exploram bastante A noção de componentes Está certo? Por exemplo Quem usa O Firefox Ou também Se você usa O Chrome É porque o Chrome Eu não sei qual é o modelo Que ele usa Mas o Firefox Por exemplo Você pode instalar Plugins Ou extensões Então só o Firefox Mas tem muitos sistemas Por aí Que você pode fazer isso E aí Quando você instala Uma extensão Isto Ele tem um modelo Por trás de um componente E por que eu estou falando Que é visível? Porque você O usuário Vai lá Entra num painelzinho Aí tem lá Um marketplace Um monte de coisa Que você pode baixar Joguinho Tem umas coisas assim E aí Você vai lá Escolhe o que você quer Aperta o botão Pronto O negócio está disponível No seu sistema E aí Você tem essa noção Essa ideia Por trás De componentes E o cara pode ver O componente Ele vê que ele está Expandindo o sistema Que ele está encaixando As coisas E isso é legal Um outro exemplo Muito legal Eu gosto muito É esse software Chamado Protegir Eu tentei achar o artigo Eu não achei ainda Que eu queria mostrar Para vocês Que serve como lição Para quem quiser Entrar nessa área De componentes Que a ideia é assim Esse software Ele é um software De uma área Muito específica É uma área Que eu trabalho Que é a parte De representação De conhecimento Ele serve para você Construir um tolojo Tecnologias São umas coisas Bem específicas Se alguém quiser saber Subir Eu tenho uns vídeos Meus lá no Youtube Eu explico o que é isso Mas eu até ensino A usar ele Esse software Ele foi desenvolvido Por Stanford E aí Quando eles desenvolveram No começo Aí tem um artigo Falando sobre isso Que eu acho legal Ele não era muito Difundido Não era tão usado Era assim Só um grupinho Ali dentro da universidade Que usava aquele negócio Para dar aula e tal E isso foi As primeiras versões dele Aí Alguém teve uma ideia Diz assim Por que a gente Não escreve um sistema Que ele é uma espécie De esqueletão Tá E as pessoas Vão plugando Coisas nele Vão plugando Funcionalidades Plugando Coisas novas E no caso do Proteger São abas Assim Tá vendo Essas abas aqui São coisas Porque aí Porque aí A gente poderia Estimular uma comunidade A desenvolver Extensões Ou coisas Que você vai Plugando E vai expandir O software Então ele Traz novamente Essa ideia De componentização Onde você pode Plugar coisas Plugins Extensões E o software Vai crescendo A partir do momento Que eles lançaram Essa nova arquitetura Que eu acho Que foi na versão 3 Aí explodiu Explodiu Que aí um monte De gente Começou a criar Coisas Funcionalidades Novas Aí plugava Nele Como vocês veem Que a comunidade De quem desenvolve Plugin Para navegador É imensa Os caras Desenvolvem Um monte De coisa Quem usa O software Eclipse Vocês estão Usando Eclipse Não estão aqui Na Java Então o Eclipse Tem um monte De plugin Que você instala Em que você Expande o Eclipse Tá certo E isso É uma das Razões De sucesso No Eclipse Deixa eu mostrar Para vocês Eu vou ver Se eu consigo Fazer funcionar Tá Só para a gente Se divertir um pouquinho Esse é um software Que eu desenvolvi Há muitos anos Que ele traz Um pouco a noção Dos componentes visuais Deixa eu ver Se eu consigo Rodar ele Para mostrar Para vocês Não Só tem a calculadora O negócio Devia estar aqui Na tela principal Mas pelo jeito Não está Ah já sei Onde é que ele está Eu vou Para mostrar ele Eu vou Entrar no ambiente Que vocês já conhecem Que é o Eclipse Tá O Eclipse A gente vai também Trabalhar com o Eclipse Aqui E eu vou mostrar Para vocês Umas coisas Do Eclipse Que vão ser Importantes Para a gente Tá Então Fora nisso Eu baixei A nova Ó Neon Fala aí Eclipse Neon Tá bonitão Botei meu Facebook É muito nerd isso? É muito nerd É que eu fico emocionado Quando vejo uma tela Na nova da Eclipse Mas eu tenho consciência De que De que as pessoas Vão olhar e vão dizer Esse cara é meio estranho Precisa de tratamento É eu tenho essa consciência Mas a vida é assim É Mas ficou legal Vai Ficou legal Apesar de que O Eclipse mesmo Ele tem esse novo aí Eu ainda não Não entendi algumas coisas nele Mas beleza Deixa eu só ativar aqui Meu HD externo Porque ele tá Ele tá centrado no HD externo Então eu vou mostrar pra vocês um pouco Uma outra percepção Do que que seria O componente ser uma coisa visual Tá O componente ser uma coisa que é tangível Que você consegue mexer nele Que você consegue fazer coisas com ele Tá Bom A máquina não tá ajudando muito O HD ele vai ter ativado Não ativou ainda Hoje as coisas estão Professor Oi Esse é um projeto do Google Que eles estão fazendo Um dos componentes de rádio Assim que você programa São umas caixinhas Que você vai pulando Assim E aí você pode montar Um controle Com um traveleiro Pra controlar um farinho São umas caixinhas Ah é Você vai plugando Eu já vi umas coisas De caixinha plugável Assim Mas eu não lembro De eu ter visto Da Google A Google Ela tem um projeto De componentes Na web Chamado Polymer Mas esse de hardware Eu nunca tinha visto Eu já vi algumas coisas Eu tenho uma coleção De coisas Dessas coisas montáveis Legal Você sabe o nome Desse projeto Não Ah eu vi no YouTube Eles lançando A ideia Mas eu não lembro É O HD Não tá dando Não tá dando Notícia O que ele tá acontecendo Hoje o negócio Tá difícil Hoje o meu hardware Aqui Não tá colaborando Muito Agora eu acho Que vai Agora vai Então Legal Legal esse negócio De hardware Na verdade Você até me deu Uma ideia Eu acho que Seria uma coisa boa Mostrar pra vocês Um pouco Esse conceito De Como Olha que legal Ah ficou bom Vai Agora eles saíram Daquela coisa De dar nome De De Satélite Chama Blocks Com casa Que planeta Chama Blocks Com casa Project Blocks É Project Blocks Eu vou dar uma olhada Legal É Porque agora Tá muito Na moda Fazer esse negócio Que você tem Umas coisas De hardware Que você combina Que você não sei o que Né Você faz as coisas Por sua conta Assim né É Bom Deixa eu ver aqui Só ir mostrando Os exemplos A ideia Que eu vou mostrar Pra vocês Nesse sistema É que você Pega componentes Certo E você Plugar eles Assim Você vai Eu vou mostrar Pra vocês Que você pode Pegar o componente Plugar ele Para É Nem sempre Um componente Ele vai ser Uma coisa visual Mas se ele for Uma coisa visual Deixa eu ver Se entrou aqui Entrou Então vamos ver Se eu consigo Rodar aqui Só pra mostrar Pra vocês Ah não Eu vou ter que mostrar Depois Porque pelo jeito Ele Compute Enfim Vamos pra frente Depois eu venho Pra cá É que ele tá Com um negócio De um timer Nas telas Eu acho É aquelas coisas Que eu nunca É pra mostrar É que é pra mostrar Nesse framework Que eu desenvolvi Você tem um negócio Que você liga visualmente Componentes E aí tem um sistema De troca de mensagens Que um componente Manda mensagem Pro outro O outro ele funciona Como se fosse um listener Ele fica escutando Os eventos E aí ele responde Tá Mas daqui a pouco A gente vai nele Deixa O eclipse Ah não Abriu Então esse é o ambiente Que eu falei pra vocês É o ambiente Que eu desenvolvi Tá E a ideia Nesse ambiente É que ele Você desenvolve Coisas usando Componentes Tá Peraí Deixa eu Deixa eu rodar Um outro Não sei se aqui Aqui Então ele tem Uns espaços Que você chama De locais Onde você pode Colocar Coisas Né Ah já tem Uma chamada Teste Teste sim Falta de criatividade Né Chamar as coisas Teste Então Tem uns espaços Onde você pode Colocar as coisas E aqui você tem Uma paleta De Componentes E aí Você imagina o seguinte Por exemplo Tem esse carinha aqui Que é um reloginho Chama de relógio Por exemplo Aí Isso aqui é um componente Visual Tá vendo Você arrasta pra cá Né Aí você diz assim Ah não Eu quero agora Pegar uma chave Dessa aqui O interruptor Vamos chamar de chave Tá bom Aí Esse é um outro componente Aí eu quero pegar Esse cara Ele me dá um fiozinho Aqui O software me dá um fiozinho E eu quero ligar Nesse cara Aí ele me pergunta Assim Tá Mas qual é o evento Que você quer monitorar Na origem Toda vez que você Clicar o mouse Por exemplo Tá Que mensagem Que você quer mandar Pro cara do destino Eu quero que ele Inicie o funcionamento dele Tá Então agora Esses dois caras Estão ligados Tá vendo Os dois componentes Aí eu vou mandar rodar Executar essa aplicação Tá O que ele vai fazer Ele vai me mostrar Os dois componentes Né Se tudo der certo É Estranho né Será que deu erro Pior é que não deu erro não Acho que tá funcionando Tirava Tirava Executa Agora foi Aí você clicar No interruptor Aí o relógio Começa a funcionar Tá vendo Você plugou um componente No outro componente Tá E aí com isso Você vai brincando De fazer o que a gente Chama de composição Então Então você pode compor Um componente Que é uma planilha Então o componente Tem uma planilha Toda dentro dele Que você pode dar Colocar fórmulas Nessa planilha Aí você pode pegar O valor do contador E injetar Numa das células dele Aí na hora que você injeta Ele pega esse valor Recalcula a planilha E aí ele calcula Por exemplo Ele tem uma equação Pra calcular Qual posição Que a bolinha estaria Uma bolinha Em movimento Retirindo uniforme Por exemplo Tá E aí ele manda Uma mensagem Pra bolinha E a bolinha Atualiza a posição dela Então vocês estão vendo Vários componentes Interligados E aí se eu mandar Executar esse cara O que que vai acontecer Você vai ver Que eles vão trabalhar Em conjunto E o resultado final É que eu consigo Fazer uma animação De uma bolinha Se movimentando Em movimento Retirindo uniforme Então Essa demonstração Foi pra mostrar pra vocês Duas coisas importantes A primeira É que você faz É a questão visual A importância Não, não vou voltar não Porque senão ele vai ficar Com essa ler dele Mas a importância De você Ver componentes Você ter consciência De que eles estão lá E de você poder Gerenciá-los Tá certo Essa é uma das Vantagens A outra coisa É que você Tem a noção De composição O que que é a composição A composição É quando você vai pegar Vários componentes Vai plugar Esses vários componentes Tá certo E vai construir Uma coisa maior Plugando componentes É por isso que o componente Ele é visto Como se fosse Um caminho do meio Quando você desenvolve Um sistema Porque por um lado Ele não é totalmente pronto Já que eles são Blocos de construção Pedaços Para fazer coisas Tá certo Por outro Ele não está sendo desenvolvido Do zero Né Então Você tem uma coisa Que é meio Pronta Meio E aí você pode Combinar componentes Para fazer uma coisa nova Então você pode usar Componentes Para construir coisas Mas usando Né Como se fosse Pré-fabricado Então As composições Elas permitem Coisas Pré-fabricadas Ser Reusadas E rearranjadas Em composições Cada vez novas Mais novas Né Bom Então a gente Começa a evoluir Aqui na nossa visão De componente E começa a pensar Assim ó O que a gente Tem que ter Tá O componente Ele não existe Sozinho Não tem um negocinho Tipo Só o componente Você tem a ideia Do componente Você tem o que A gente vai Considerar Um modelo Né Um modelo De componente O que é O modelo de componente Para que as pessoas Possam desenvolver Componentes Você tem que seguir Um certo modelo Um certo padrão Uma certa coisa Hoje a gente vai falar Um pouquinho Do modelo de componente Tá E Seguindo esse modelo Você pode ter Uma parte do componente Que a gente vai tratar Hoje também Que é quando você Especifica como ele Vai ser por fora Uma interface Do componente E uma implementação Do componente Tá E a ideia É que você tem Uma plataforma Você tem Um Framework Onde você possa Encaixar Combinar esses componentes E ligar um componente Para o outro Então é um pouco Como você pensa Que na indústria eletrônica O pessoal faz Aquelas placas De circuito O que que vem a ser O framework O framework É como se fosse aquela placa E o que que são Os componentes Vão ser aqueles componentes Eletrônicos Que você vai colocando Em cima E vai interligando Tá A própria placa Interliga aí Então essa é a noção Geral Mas o que que é Um componente De software Tá Então antes De definir Mesmo o que é Um componente De software A gente vai Tentar trabalhar Com componentes De uma forma Intuitiva Tá Porque senão Vocês vão começar A dormir Já estou vendo Os dois aí Do mínimo Acorda Você sabe que Foi maldade Foi maldade Desculpa Eu devia ter lembrado De mim mesmo Mas você sabe Que tem um negócio Que é legal Vocês já tentaram Derrubar Uma bola de bilhar Num piso de taco Ela faz um barulho Eu acho que é O maior barulho Que eu já ouvi Assim Não é Não pela altura É um impacto Aí eu ensinava Em uma escola Que tinha um piso de taco Aí eu não resistia A tentação de levar Uma bola de bilhar Cara Tinha um cara dormindo Porque quando eu soltei A bola de bilhar Bateu no chão Parecia que o cara Estava pegando fogo Assim O cara levantou De cima Tudo bem Mas o mais interessante De gritar no microfone É o cara Que está no YouTube E esse cara Que agora Está dando risada Lá No futuro Ele está Dando risada Que ele estava dormindo Lá Estava babando No teclado Esse professor Falou Mãe teoria Aquela chata E aí Estava babando Eu gritei E ele acabou de acordar Então Dá um pause Meu amigo Dá um pause Vai tomar uma água E volta É Ok Mas antes de definir Software Porque esse negócio Está muito cheio De teoria Vamos fazer um negócio Prático agora Está certo A gente vai fazer um componente Aqui agora Eu e vocês Certo Beleza Beleza Então para a gente fazer um componente A gente precisa de algumas ferramentas Né Como tudo em computação Né Não tem aquela coisa De eu queria ter uma casinha branca De varanda Não tem nada disso É cheio de ferramentas Cheio de tecnologia E aí vamos lá Esse aqui eu já vou fechar Porque já foi Fim Fim Ué O que eu fiz Eu não fiz fim Né Eu acho que eu fiz outra coisa Que não foi fim Fim Não Pronto A gente vai usar o eclipse Certo Esse é o eclipse Neon Bom Tem um tutorial meu Um vídeo meu Que eu ensino a ensinar A instalar este eclipse Esse não é um eclipse qualquer Esse é o eclipse Modeling Tá Então vamos ensinar A aprender tudo Porque vocês vão precisar Baixar ele Então você vem Escreve eclipse.org Né Aí aparece Ah Eu achei legal Quando eu disse Neon Né Ah Foi legal Aí você clica em download Tudo bem Ele pisca ali É Ela queimando Eu achei Não foi um toque assim Foi bacana Foi bacana Foi bacana Foi sutil assim Né Sutil bacana Aí É Aí Você vai chegar aqui Certo E vai ficar tentado A já querer baixar Esse AXE aqui Não é isso Não é isso Você vai ter que ir Para outro lugar Que eu estou tentando lembrar Onde é que é Eu tive o maior trabalho Para achar esse negócio É Não é Another Mirror Ô inferno Não Não era naquele botão não Era aqui em download Espera aí É porque aqui Você tinha que ter clicado Aqui no download da direita Eu acho Não era isso do meio Ah Era da direita Aí Tem download package Está vendo Aí sim Ele vai chegar aqui Você vai descer 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 Desce mais Eclipse Eclipse Modeling Tools É esse que você vai baixar Baixou esse Beleza Aí É bem fácil Instalar Você sabe como é que está Descompact Tem um vídeo meu Até que eu ensino a instalar também Tem um vídeo para tudo Aí Depois que você fez isso Você vem aqui em help Aí tem assim Instalar Modeling components Certo Aí quando você botar Instalar modeling components Certo Você acha que vai funcionar Mas nessa versão do Neon Não estava funcionando Mas eu vou explicar para vocês Como é que vocês resolvem isso Tá É Bom Aí aqui tinha o Ah Está vendo o Papyrus Que é o que a gente vai usar Esse software aqui Papyrus Aí Se você baixar a sua versão funcionar É só você clicar aqui E mandar instalar Aí você dá Nex Yes Ok É isso mesmo Vamos bola para frente Pau Ele instala para você o Papyrus Mas no meu Ele disse que não estava achando O raio do Papyrus Aí eu fui por outro caminho Eu fui aqui Instalar Moda Não Instalar novo software Aí se você entrar no site Tem um site É uma página do Papyrus No Eclipse Certo Se você googlar Papyrus Eclipse Não é esse Se você googlar Papyrus Eclipse Vai ter uma hora Que você vai parar Nessa tela aqui Quer ver Pera aí Também não é essa É essa aqui Se você quiser Você bota Eclipse Notórico Barro Papyrus Por exemplo Tá Aí vai aparecer Essa Essa garça Não sei o que é isso aqui Mas vai aparecer Esse pássaro aí E aí Ó Tem até uma tela De componência Aqui Ó Que legal Tá vendo Mas não é aqui Eu acho Esse pássaro é A evolução Do Monsal Hã É Muito bem Ponto Ponto Pra você Eu vou pegar Seu nome Aí Valeu Aqui É nesse aqui Ó No download Do Papyrus Ele te dá Um endereço Mirror Aqui Onde ele vai achar O Papyrus No Neum Eu copiei Esse cara Aí você vem aqui Diz um ad Que você quer adicionar Um novo site Você escreve Papyrus E bota aquele endereço Aí ele vai cadastrar O site do Papyrus Aqui ó Aí vai aparecer o Papyrus E aí Eu tentei instalar por aqui Por incrível que pareça Não funcionou Gente Eu tô falando O que aconteceu Então ó Se vocês não quiserem Ter essa riquezeira toda Baixe a versão anterior Do Do Eclipse Não vai ser bonitinho O Neum Com aquela luzinha Piscando assim Mas Mas essas coisas Vão funcionar Você só vai instalar Daquele jeito mais fácil Tá certo Mas se você quiser usar Sempre a última versão Como eu Aí você começa a instalar E vai dar um erro Aí você fecha tudo Entra de novo Aí quando você pedir Pra instalar o Papyrus Daquele outro jeito Funciona Foi o que eu fiz Sério Eu fiz isso Funcionou Bom Mas se você Seja lá como você Instalar Ele vai gerar o Papyrus E agora A gente vai construir Aqui no Papyrus Um caso prático Certo Um caso prático E nesse caso prático Vamos fazer assim Deixa eu criar ele Não sei se no Model To Learn Cadê o Model To Learn Ah eu estou na pasta errada Deixa eu mudar de projeto Só Então a gente vai começar A criar A modelar coisas Vocês aprenderam o OML Certo Aprenderam o OML Não aprenderam? Aprenderam Tá O que vocês vão aprender Aqui comigo agora É A parte de componentes Do OML Tá Como a gente vai tratar Porque o OML Tem componentes Tá Como a gente vai tratar Componentes com OML Então eu vou considerar Que vocês já sabem Algumas coisas De OML Tá certo Se tiver alguma coisa Que vocês não saibam Aí vocês me perguntam Tudo bem Eu acho que a maioria De vocês não sabe Usar o Papyrus Sabe Não né Não tá com cara Que sabe né Não Não É legal Então É E aí Assim Eu vou até aceitar Se vocês quiserem Usar o Tutre Contanto que tem As coisas componentes Que aqui na sala Tá certo É Mas Eu acho legal o Papyrus É uma ferramenta bacana Então O Papyrus Ele Permite Que você Então Você tem o seu projeto Né O projeto que você vai desenvolver Tá E aí você pode Criar Eu vou Eu tenho aqui um projeto Que depois eu vou mostrar pra vocês Onde é que tá É um projeto meu Eu tenho um Um Git Um GitHub Né Eu tenho lá pra vocês Os meus exemplos Todos em Java De componentes De tudo No mesmo lugar No mesmo lugar Chamado Java To Learn Tá Aí É Depois eu mostro Pra quem quiser baixar Depois as coisas Rodar na sua máquina E aí eu vou botar aqui No Java To Learn Eu tenho uma parte de componentes Aqui O C08 Tá certo E aí E eu quero um Papyrus Model Então eu quero criar Um modelo do Papyrus Então Papyrus serve Pra você fazer Diagramas UML Do jeito que você quiser Eu vou dizer que eu quero UML Eu não vou mostrar pra vocês Profile Mas Profile é uma outra opção Do UML Aí você diz Onde você quer criar o modelo E você dá o nome Pro modelo Certo Então vamos dar o nome Pra esse modelo Tá Um nome básico Tipo Senhor Asdrubal Por exemplo Eu acho que é um nome Bem básico Então Senhor Asdrubal Vai ser O nosso caso aqui No nosso modelo Do Senhor Asdrubal Tá certo Nós vamos trabalhar com Diagrama de componentes Então você diz pra ele Quais são os diagramas Que você quer Que de fábrica Ele já monte pra você E o legal é que ele Interliga as brincadeiras Aí Tá certo Então Eu quero O diagrama de classe Vocês aprenderam a fazer Diagrama de classe Tá aprendendo? Aprenderam né? E o diagrama de componentes Esse aqui ó Component diagram Tá vendo? Tudo bem? E aí você vai ticar nesse UML With Basic Primitive Types Que é um negócio Que vai fazer com que você Consiga usar tipos básicos Do UML Tipo inteiro Real Se você Esquecer de ticar aqui Nunca mais Você vai conseguir usar Uma brincadeira Deve ter um jeito Mas eu não descobri ainda Qual é Aí quando você quer dizer Que uma coisa é inteira Você não consegue É Umas interfaces assim Meio Bom Aí tudo bem Eu criei o meu diagrama Olha o meu diagrama Não é legal o meu diagrama? Aí tem umas telas Que tem aqui no Eclipse Que ele não vem de fábrica Com elas Por exemplo Essa tela aqui É o Model Explorer Daqui a pouco eu vou mostrar Para vocês Você pode vir aqui No Window E aí você pode pedir Em Show View Aqui É porque A melhor forma É você entrar em perspectiva E pedir a perspectiva Do Papyrus A perspectiva do Papyrus É essa Mas por alguma razão No Neon Ela está bugada E ela aparece Não aparece Em uma janela Elas importantes Então Você pode pedir para ele Mostrar Que Views Que são importantes Tem uma delas Aqui ó Em Show View Você entra aqui Other Aí tem uma delas Que você pega na aba General Que é o Navigator Que é esse cara aqui Tem outra Ou Na verdade o Navigator Ele já vem Quando você abre o projeto O Default Já vem com o Navigator Mas aí tem esse É No Papyrus Tem esse Model Explorer Explorer Que está aqui à esquerda Que eu vou mostrar para vocês E ele é importante Tá Então essas duas views Você tem que acrescentar Principalmente o Model Explorer Tá E aí daqui a pouco Você vai entender Por que que ele é importante Então a gente vai começar Pensando no Sr. Asdrubal Tá Sr. Asdrubal Sr. Honesto Certo Que foi a vida inteira Estatístico Tá Então A gente vai agora Desenhar Fala a verdade Você achava que ia fazer Tudo nessa aula Menos desenhar É porque eu gosto Essa é a única coisa Que eu gosto Nesse computador É essa canetinha Porque eu posso Olha o quanto desenho Eu tenho Tá vendo É porque eu posso desenhar E Como vocês são obrigados A ver o que eu estou fazendo Quando eu dou aula Então vocês são obrigados A apreciar meus desenhos E aí É um ótimo momento Para eu treinar Minha capacidade artística E ter Público Bom Vamos ver o Sr. Asdrubal Então o Sr. Asdrubal Ele é Um estatístico Certo Oh inferno Ele está me provocando Vocês estão vendo Que ele está me provocando Vamos botar aqui O Sr. Asdrubal Vocês estão vendo Que meus dotes De desenho Vamos botar a boca de vermelho Pelo menos Aê Ó O Sr. Asdrubal Feliz Esse é o Sr. Asdrubal Está feliz O Sr. Asdrubal Ele tem um papel importante Nessa organização Tá certo Que é Fazer contas Tudo bem Ele faz contas Então Na verdade Como é que é a brincadeira Ele Vamos Para simplificar O nosso problema Vamos imaginar Que as contas Que o Sr. Asdrubal Faz São médias aritméticas Podia ser Um negócio mais complicado Mas o Sr. Asdrubal Sei lá Eu quero saber Qual foi a média De vendas Da minha empresa Então Eu vou dando Para o Sr. Asdrubal Quanto eu vendi Cada dia O Sr. Asdrubal Anota lá E aí no final Vai dar A média Certo Bom Aí Para isso Tem uma pessoa Que trabalha Que interage Com o Sr. Asdrubal Certo Que é conhecida Como Sra. Doriana Então Doriana Aí vocês vão ver Que eu tenho Que fazer um desenho Mais sofisticado Porque a mulher Certo Ela não está Tão bronzeada Como a Sra. Asdrubal Ah tá legal Vai O cabelo dela Ah Ficou show Doriana Ela interage Com o Sr. Asdrubal Fazendo o que? Doriana Registra As vendas Que teve Naquele dia E passa Para o Sr. Asdrubal Tudo bem? E a empresa Está funcionando A empresa está funcionando Até o dia Que dá problema É sempre assim Né? Deu problema O que que deu problema O problema É que Essa média Está errada E aí? Está errada? De quem é Que é a culpa O que aconteceu Aqui nessa empresa? Ah Não Foi Não sei Aí Os que elas vão Analisar E tal Mas espera aí Quem é Que anota O número Que vai dar venda Na planilha? Ah não Às vezes sou eu Às vezes é a Doriana Às vezes eu vou lá E pergunto Ah Ah tá É Isso é complicado Né? Porque aí a gente não sabe Se foi o número Que foi anotado errado Mas aí depois Quem é que soma? Não Aí Às vezes eu somo Mas quando eu não venho Aí a Doriana vai lá E ela soma O que que a gente tem aqui? Um software Macarrônico Sabe aquele negócio Que é? Né? A gente chama Saco de gato Você sabe por que Que um Saco de gato Você chama Saco de gato? Você já ouviu esse termo Saco de gato? Não? Não Sério? Você nunca ouviu Saco de gato? É mesmo? Não? Saco de gato É um termo Que você usa Quando Por exemplo Você tem um software Lá que tá Todo Malfeito Todo Mal estruturado Não sei o que Né? E aí Se você mexe Num lugar Do software Aqui Você tá alterando Essa rotina Tem um outro negócio Que para de funcionar Você já mexeu Esse software Assim, né? Não, mas bicho Eu só tava mexendo No botão De vendas E a impressora Não imprime mais Assim, né? Aí Como assim? Tipo Quem foi que fez Esse software, né? O que que esse botão Tem a ver com a impressora? Não, é porque eu aproveitei E fiz o desvio aqui Então chama Saco de gato Exatamente porque Quando você espeta Um lado no saco Você não sabe Para que lado Vai sair unha de gato Tenta imaginar Um saco cheio de gato Então é isso aí Aí Quando você faz O software E você não delimita Claramente Por exemplo Componentes Você vai ter Vários problemas Um dos problemas É Você não tem controle Sobre quem está Fazendo o que Ali dentro Para se der problema Para análise de performance Para por exemplo Eu quero pegar um pedaço E quero reusar Ah, mas eu não Não sei, né? Bom Então Eu quero componentizar Essa empresa Certo? Quero componentizar A empresa Beleza Eu vou componentizar A empresa Muito bem Significa Que eu vou pegar E vou colocar Cada um desses caras Numa caixa Certo? Então O senhor Asdrubal Mesmo que ele não goste Vai ganhar uma caixa E a senhora Doriana Mesmo que ela não goste Ela vai ganhar uma caixa E aí vocês vão aprender Uma das primeiras características De um componente Que parece simples Mas não é trivial De fazer funcionar Que é Você tem que ter Uma delimitação clara Você tem que conseguir Fechar ele num bloco E esse bloco Que a gente vai ver Não é só um bloco Que você diz assim Começa aqui Termina ali Você tem um bloco Que você consegue Transportar ele Pra algum lugar Você consegue tirar daqui E levar Então A maioria dos softwares Que vocês produzem Vocês não são capazes De fazer isso Você diz assim Ah, mas eu tenho Eu uso Programação Reventada do objeto Ele tem uma classe Por exemplo Mas uma classe Às vezes Ela depende de outras E aí você puxa ela E tenta usar aqui E não funciona Porque ela tem Várias dependências Interligadas Então fazer caixas São um desafio Ele tem que ser Autocontido Então Agora Vamos fazer Duas caixas No nosso Papiros A primeira caixa No nosso papiros Vai se chamar Asdrubal Então a gente Vem aqui Para o diagrama De componentes Component diagram Está vendo Esse cara aqui E aí A gente vai pedir Um componente E vai colocar O componente aqui E vai chamar Esse componente De Asdrubal Aí você está vendo Que a primeira coisa Que você percebe É que tem uma caixa Né Essa caixa Delimita O que ele é Em termos de software Daqui a pouco A gente vai falar Mais da caixa E aí eu vou ter Um outro componente Aqui no meu sistema Chamado Doriano Certo Bom Se o componente Fosse só uma caixa Eu teria o problema Do cone do silêncio Quem já assistiu Max or Smart? Agente 86 Não? Já Um só Peraí Deixa eu fazer Um teste Só para ver Assim que gerações Nós estamos Vocês sabem Que é jornada Nas estrelas Não sabem? Sabe o nome Da nave? Bom É Eu estou um pouco Mais tranquilo É porque Meus alunos da gradação Não sabem Eu perguntei E ninguém sabia Na sala Cara O cara Para fazer parte Da computação Tem um conjunto De princípios básicos De energia Que ele precisa saber Tipo O cara chega E fala para mim Ah eu nunca assisti Matrix Cara Sai Vai embora Muda Não foi errado Não Certamente Não foi errado Eu nunca assisti o Matrix Então tem uns princípios básicos Que vocês precisam saber Assistam Agente 86 É muito engraçado É muito engraçado É que tem o sapato telefone Aí o Agente 86 Ele tem uma coisa Que é muito legal Que é o cone do silêncio O cone do silêncio É uma sala secreta Para quando você Precisa Tratar certos assuntos E ninguém Pode ouvir Então tem que ser Muito secreto Só que ela foi projetada Da seguinte maneira As duas pessoas Sentam para falar No cone do silêncio Aí descem dois cones Que são o cone do silêncio Só que um anão Não se comunica com a outra Certo Aí eu fico mal com o seu smart Tentando falar com o chefe Mas ninguém escuta ninguém Porque ninguém pensou assim Tipo As pessoas de fora Não escutam Mas um também não escuta o outro Então essa é a piada do negócio Então o cone do silêncio É o que a gente tem aqui Se você pegasse um software E fechasse ele perfeitamente Dentro de uma caixa Certo Ele não serviria para nada Porque ele não se comunicaria Com ninguém Então de fato Um dos maiores desafios Dos componentes É que Você precisa Dos outros E você faz coisa Para os outros Esse é o problema Porque Se não tivesse nada disso Você botava dentro de uma caixa E acabou Quando você se comunica Você precisa E você dos outros Aí você criou um problema Por quê? Porque aí agora Você tem um jeito De dizer Tá Eu estou dentro de uma caixa Mas eu converso com o pessoal de fora Como você conversa E esse é o negócio Certo Então Vamos voltar Para os nossos dois amigos Que estão dentro de caixas Doriana E Asdrubal Apenas lembrando Né Se vocês se lembram Eu disse que Doriana Trabalha junto com Asdrubal Certo Então se eu fechar eles Dentro dessa sala aí Vamos supor que seja Uma sala fechada Né Como eles vão trabalhar Em conjunto Não é Como Não dá né Porque eles não se comunicam Tá Aí O que que eu preciso Ter entre eles aqui O que que está faltando Hã Comunicação O canal de comunicação E aí Vocês tem que entender A importância do canal Porque se você não faz isso direito Vira zoeira Certo Qual a importância Do canal de comunicação Qual é O primeiro Indício De uma coisa Viva Eu sou meio doido Né Trago os negócios Porque o cara Tá falando Viva A gente vai chegar Nos dinossauros Tá gente Só pra dizer Não Mas ainda não Por enquanto é só Vida História Vocês estudaram Isso Quando é que você Tinha uma primeira Coisa viva O que Que cara Tinha a primeira Coisa viva Era o que Uma primeira Coisa viva Não Não sabe Hã Respira Respira Mas tem uma coisa Antes disso Tipo Qual a forma Que ela tinha A forma Qual era Uma célula Né Ou uma Bactéria Ela Ela tinha Uma delimitação Por quê? Porque pra ser vivo Você tem que separar O que tá dentro Do que tá fora Senão Senão O que que é a vida Então você passou A ter uma membrana E você passou A ter dentro Da célula Fora da célula E você passou A ter o que? Um canal Onde você Comunica Com o que tá fora Que não pode Entrar e sair tudo E se entrar e sair tudo Você deixa De fazer sentido Você tem que dizer Não Entra isso Sai aquilo Tá certo? Entra alimento Sai cocô Essas coisas assim Aí A célula Ela tem esse demócio E aí Tem um negócio Que vocês estudaram É No colégio Lembra? Tinha Aquela Que era A membrana Era feita de Liquídos e proteínas Não lembra isso? Não Você não lembra É E olha que eu estudei E eu não vou falar Quando me formei Mas eu lembro É Então E aí A mesma coisa É o componente O componente Ele tem que ser Fechadão Você tem que deixar ele Todo fechado É uma cápsula Fechada E você só abre Para aquela comunicação Que você precisa Porque se você não Fizer isso Você vai estragar Toda a ideia do componente E aí a gente vai ver Mais pra frente Por quê Então você só abre O que precisa Ele é uma célula Todo fechado Alto contínuo Aí você vai lá E abre O que você precisa Aí a minha pergunta O que a Doriana Precisa fazer Com o Azul O que ele precisa Enviar o que ele precisa É Na verdade Ele recebe coisas Da Doriana Não é isso? Então ela precisa enviar Para ele Então vamos imaginar Que nessas minhas duas Salas Tudo bem? Minhas duas salas Eu criasse Um escaninho Sabe aquele negócio Tipo quando você vai Comprar bilhete Em bilheteria Tem aquela Então vamos fazer isso Para os dois Tá? Não é isso que eu quero Cadê a minha paleta De Ué Onde é que foi parar? Tá aqui Então Deixa eu ver O que que eu vou usar Então eu vou fazer assim Eu vou criar aqui Eu vou apagar um pouquinho Desse pedaço aqui Eu vou apagar um pouquinho Desse E eu vou criar aqui Um escaninho O que que vai acontecer Nesse escaninho Vai passar Para um lado E para o outro Coisas Não é? Então a Doriana Vai entregar lá Para o Asdrubal Alguma coisa Que ele precisa O Asdrubal devolve E vai passar por esses escaninhos Aí Tá certo? Bom Eu tenho como fazer Um escaninho desse No meu componente? Tenho Eu tenho como fazer Um escaninho desse A gente vai criar Os escaninhos agora E é um conceito Que vocês já aprenderam Em OML Que é o conceito Vocês sabem Imagina o que conceito Seria esse? Interface A interface É o conceito Que eu vou usar Para fazer a conversa Entre um e outro Então esse escaninho Onde eu vou passar as coisas Se chama interface Como é que eu faço? Eu vou para o diagrama de classes Que é onde vocês aprenderam A fazer a interface Tá certo? Então eu fui para o diagrama de classes Aí aqui eu fui E vou pegar aqui Uma interface Tá? Eu vou pegar aqui Uma interface E vou dar um nome Para essa interface Tá certo? Por exemplo Eu vou chamar de I Asdrubal Que é a interface Do senhor Asdrubal Tá? Tem um negócio Que o Eclipse O Eclipse não O Papyrus não é tão bom É que ele fica me mostrando Sempre com um monte Dessas coisas aqui Eu gosto de interface Com duas Eu sou old fashion Assim Eu sou old style Então se você vier aqui Em filters E botar Show hide compartments Você pede para ele mostrar Só os dois Que são comuns Que é o compartimento Do título E o de operações Então uma interface Ela tem essa cara aqui Geralmente Tá vendo? Essa é uma interface Do jeito que vocês Aprendendo no colégio Não foi assim? Aí agora Vamos pegar outra interface Tá? E vamos chamar de I Doriana Certo? I Doriana E eu vou fazer com Doriana A mesma coisa Tá? Eu vou deixar só As operações Tudo bem? Então agora Eu tenho Asdrubal E tenho Doriana aqui Cá estão os dois Ok? Bom Então isso aqui É o ML que vocês aprenderam É aquele ML lá Com as interfaces Ah, mas as interfaces Tem que ter métodos Blá, blá, blá A gente vai chegar nisso Calma lá A gente chega lá Tá? Bom Agora vamos voltar Para os Componentes Aqui são os nossos Componentes Tá certo? E o que a gente vai fazer É Plugar as nossas Interfaces Nos componentes Certo? Como é que a gente vai fazer isso? Agora vocês vão aprender O jeitão De você representar O componente No diagrama de componentes Bom Aqui você vai ter que entender Uma lógica do Papyrus Que hoje tem Na maioria das ferramentas De design De UML Você tem a separação Entre o diagrama visual E o modelo Então aqui No meio Você tem o que a gente chama De diagrama visual É a parte onde você vai Arrumando as coisas E vai visualizando E aqui à esquerda Aqui embaixo Você tem o modelo Tá vendo aqui? O modelo É na verdade Ele traz os elementos Antes que você foi criando O seu modelo Mas só Sem a parte visual É só dizendo assim O seu modelo Tem essas Interfaces Tem esses componentes E etc Por que que é importante Você ter isso? Porque você pode pegar Coisas que você criou Num diagrama E usar no outro Tá? Então por exemplo Eu quero pegar A interface Iasdrubal E Idoriana E quero trazer Para o diagrama De componentes Certo? Então eu vou pegar Esse aqui Iasdrubal E vou trazer Para cá E eu quero trazer Idoriana E vou trazer Para cá Aí você vai dizer Mas André Se era para trazer Por que você não fez Logo aqui? Né? É porque agora A gente vai pegar Esse camaradinha Vai clicar Com o botão direito Vai colocar Em format aqui E vai pedir Display interface As lollipops Lollipop é Essa bolinha aqui Tá? Ele mostra A interface Como uma bolinha Tá vendo? Eu vou pegar Essa outra interface Aqui E vou transformar Ela também Numa bolinha Não é divertido Essa aula? Você só fica desenhando Queixinha e bolinha Então você tem Que desenvolver Suas capacidades Artísticas Para poder fazer O trabalho Tá? Bom Então agora Nós temos Duas interfaces Certo? E agora Eu vou dizer Para vocês Que o componente Realiza Uma interface O que que é O componente Realiza uma interface? Ele vai usar Aquela A ideia de realization Se vocês chegarem A estudar realization Por exemplo Uma classe Realiza uma interface Né? Então a interface É uma especificação Abstrata É um contrato Eu digo Eu sou capaz De fazer isso E o componente É uma implementação Concreta Ele tem lá Um software Tá certo? E aí você diz Este componente Realiza Esta interface Então aí Você vem aqui Nos links E vai pegar Interface realization Aí você vai Clicar no componente Vai clicar Na interface Aí vai ficar Com esta cara Aqui Tá? Aí você também Vai fazer a mesma Coisa aqui Ó Vai clicar No componente Vai clicar Na interface Aí vai ficar Com esta cara Aqui Peraí que agora Peraí Então o que que eu fiz aqui Eu fiz Exatamente Isso aqui Ó Eu peguei Os dois carinhas Meus Os meus dois players Que é o Doriana E o Osdubal E criei Interfaces Mas note que as interfaces Elas ainda Não estão Especificadas Claramente Aqui Tá certo? A gente vai ter que Melhorar elas Tá Bom Beleza Vocês estão entendendo Até agora? O sondro Tá grande? Depois do almoço Você come alface? Almoço Sim Não como alface Porque é da sonda? Tá sonda Alface E suco de maracujá Pode ser que seja lenda Mas se você acreditar Que você vai ter Um sondro E se não comeu Aí pode funcionar Faz sentido É Mas então Alface Ou alface não Asdrubal Indoniano Agora a gente vai começar A comunicar os dois Um vai começar A conversar com o outro Tá certo? Bom Então O que que falta aqui agora? Hã? Fazer a comunicação Fazer a comunicação Né? Aí agora a gente vai criar Um negócio meio artificial Vamos supor que eu não deixo Asdrubal sair da sala dele E eu não deixo Asdrubal sair da sala dele Tá proibido Então Eu vou fazer uma conexão Tá certo? Entre Esse cara E esse cara Eu vou conectar Esses dois caras De modo que A Doriana Foi lá e Pegou lá Lembra né? As vendas Daquele dia Certo? Aí ele botou lá Chegou lá no Asdrubal O Asdrubal foi lá E contabilizou As vendas que foram feitas Certo? Tudo bem? E aí vamos supor Que a Doriana É a responsável Por publicar Aquelas Aquelas coisas Tá certo? Aí ela teria que mandar Ou Doriana Uma outra pessoa Poderia ser responsável Por publicar Não é isso? Tá Mas aqui agora A gente tem a seguinte questão Existe uma direção De comunicação? Depende Hã? Depende Depende? Depende Mas vamos pensar Que o trabalho É só assim A Doriana Fornece os dados Sobre as vendas E o Asdrubal Ele faz O O A estatística Pra tirar a média Dessas vendas Existe uma direção? Qual é a direção? A Doriana Ela vai Produzir os dados Não é isso? Ó Vocês vão começar A ver Ela vai produzir Aqui os dados Aí ela vai colocar Os dados Aqui no pipe Não é isso? Os dados Vão atravessar Vem pra cá E aí Vem pra mão Do Asdrubal Nem assim A direção? É essa direção Tá Tá bem legal isso Certo? Só que aí Eu vos pergunto Tá? Quando você chega No diagrama As duas interfaces Tem a mesma cara Tá certo? Mas no fundo Quando a gente fala De componentes De componentes Não é qualquer interface As interfaces Elas são feitas Para Se plugarem Bom Você pluga Uma coisa na outra Quando você pluga Alguma coisa na outra Se a gente for usar O exemplo da tomada Existe o que a gente chama Do macho Que pluga Na outra Que afina Ou sempre Existem dois papéis Diferentes Concorda? Tem um que recebe O plug E tem outro que pluga Tudo bem? Aqui nas interfaces A ideia é exatamente A mesma Tá? Só que a lógica é Quem fornece O serviço E quem Está precisando De um serviço Quem pede O serviço Certo? Tá Então A gente vai tentar Desenvolver entre Asdrubal e Doriana Papéis Certo? Um vai fornecer O serviço E o outro Vai receber O serviço É Bom Você pode olhar Do jeito que você quiser Você pode olhar Assim Ó Fornecer dados De venda É um serviço Que Doriana Presta Certo? Tudo bem? Será que a gente pode Pensar desse jeito? Doriana Presta o serviço Se fornecer dados De venda? Vamos pensar assim? Tá Então ao invés De chamar de I Doriana Que seria uma interface Genericona Eu vou chamar Essa interface aqui De I Peraí Eu vou renomear Essa interface Quando você clica nela Aqui embaixo Tem propriedades Ó Aí você pode mexer nela Se você quiser Tá certo? Eu vou chamar de I Dados De venda Certo? Aí já vai mudar Aqui também Então você tá vendo Que agora a Doriana Presta um serviço Que são os dados De venda Tá vendo aqui? Bom É Que é Eu forneço Para as Drubon Os dados Da venda Só que as Drubon Eles tem que estar Esperando Aguardando Esses dados Eles tem que estar Pronto para receber Esses dados E fazer alguma coisa Com eles Tá certo? Bom Então vamos lá Aí para isso Eu tenho que ter Uma interface Que a gente chama De interface Requerida Eu estou esperando Alguma coisa De alguém Certo? Bom Então para fazer isso Agora Eu vou pegar E vou Arrastar A mesma interface Então por enquanto Essa interface Dos Drubon Eu vou tirar ela daqui Para não causar confusão Ela não vai deixar De existir Mas eu vou tirar Ela daqui Por enquanto Tá certo? Então tirei A interface Dos Drubon E o que eu vou fazer É Eu vou pegar Dados venda Que é a interface De Doriana E vou colocar aqui Tá? E vou colocar Ela na forma De Lollipop Certo? Então ela é Um Lollipop Tudo bem? Só que agora Vamos ver se eu Consigo fazer isso Eu vou colocar ela aqui Tá? E vou colocar aqui É porque eu fazia isso De um outro jeito Eu não sei se eu vou conseguir Fazer aqui assim Se eu tentar por esse caminho Se eu não conseguir Por esse caminho Depois é melhor Então eu vou clicar aqui Não, eu acho que desse jeito Eu não vou conseguir Pera aí Não É Do jeito que eu quero fazer Eu não vou conseguir Deixa eu ver aqui Isso é uma coisa É, eu vou fazer por um outro caminho Eu não sei se é o melhor caminho Mas é o caminho que eu sei aqui É porque eu vou ter que Eu queria evitar usar portas Pera aí Deixa eu ver se por aqui eu consigo Deixa eu ver se por aqui Não. Eu vou mostrar para vocês um caminho Depois na próxima aula Eu corrijo Eu vou fazer de outro jeito Eu vou tirar esse cara daqui Opa, pera aí Eu vou fazer assim Eu vou colocar aqui Nesse componente um negócio chamado porta Tá Uma porta Eu vou ensinar isso na verdade para vocês mais na frente Mas por enquanto eu vou usar Aqui nesse diagrama Ela é Um mecanismo Que o ML usa Para você definir Canais de comunicação Na verdade uma porta Ela pode estar ligada a várias interfaces Mas por enquanto não vamos Se preocupar muito com a porta Imaginem que eu estou fazendo aqui um canal de comunicação do componente Tá E Eu vou pedir aqui nessa minha porta Para não mostrar Os labels Tá Aí a porta ela tem um negócio Que você pode colocar para ela Gerenciar interfaces Tá certo? Bom Eu vou dizer que essa porta Ela tem um tipo Ela vai ser obrigada a ter um tipo Eu vou dizer que ela é do tipo I Asdruble Onde é que está o asdruble Aqui Não Não é aqui Não Eu apaguei o iasdruble Deixa eu criar aqui uma interface Iasdruble Que eu apaguei sem querer Eu só queria ter tirado do diagrama Tá Então eu vou pegar esse cara aqui Tá Iasdruble E aí eu vou dizer que essa porta Isso Eu não queria mostrar a porta agora Porque é uma coisa que eu vou explicar depois Mas eu vou dizer que ela é desse tipo Iasdruble Por enquanto não se preocupem com isso Bom Aí agora eu vou clicar aqui e botar Gerenciar interfaces E eu vou dizer Que Essa Essa interface Ela tem aqui O dados venda E nesse dados venda Esse dados venda é o que a gente chama de interface requerida O que que é uma interface requerida Interface requerida é Quando eu preciso Do serviço de alguém Que implementa uma certa interface Certo Então Por exemplo aqui Eu vou chegar e pedir Eu preciso dessa interface dados venda Tá Aí o que que ele vai fazer Ah eu esqueci de Pedir pra ele mostrar Aí eu vou dizer Mostre Ah eu tenho que Desculpa Eu tenho que selecionar ela E pedir pra mostrar Pronto Aí ele fez o que eu queria agora Ele só tá Virado pra um lado que eu não quero Tem um jeito de virar Aê Aê Muito bem Obrigado É Puts Deixa ela ir né Ih meu Deus Tá legal não tá Cês tão se divertindo né Eu também Eu tô me divertindo a milhão aqui É por isso cês não querem usar o Eclipse Tá bom Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aê Se eu subir isso aqui Vai atrapalhar Não Aê Pronto Olha só Então De um lado Eu tenho uma interface Provida Esse cara Me fornece Essa interface Do outro lado Eu tenho uma interface Requerida Esse cara Precisa dessa interface Tá certo E aí Eu posso Dependendo do que eu estiver fazendo no diagrama Eu posso Ou conectar as duas interfaces Ou dizer que uma depende da outra Depende do que esse diagrama estiver representando Se esse diagrama estiver representando Uma configuração de componentes Que tá sendo executada naquela hora Eu crio um conector e ligo as duas Tá Daqui a pouco eu mostro Um cenário assim Ou se não Eu posso chegar aqui e dizer assim Olha Existe uma dependência Dessa interface Pra essa interface Significa que Então eu peguei uma dependência aqui E liguei as duas Significa que Aquela interface Depende dessa interface Então eu criei Dois componentes Um que tem Uma interface Requerida Um outro Que provei uma interface E ele se liga Então eu criei Esse canal de comunicação Entre um e o outro E se eu colocar um conector Se eu ligar os dois através do conector Aí sim Eu tô fazendo a conexão dos dois Pra eles funcionarem em conjunto Tá certo? Bom Todo mundo entendeu Até aí a explicação? Tá Então Essas são as coisas Algumas coisas E por que que a gente precisa entender isso? Porque Você precisa entender O que Como a galera começou a tentar definir componentes Certo? Como é que a pessoa começou a tentar definir? Vamos tentar pegar aquilo que a gente aprendeu aqui E Tentem compilar comigo o seguinte O que que vocês acham Imaginando que o que tem dentro dessas caixinhas É só O que que vocês acham Que todo componente deveria ter? O contrário O contrário Que pode ser uma interface Então todo componente teria que ter uma interface Por que ele tem que ter uma interface? Você tem que entender essencialmente por que E como ele é uma caixinha fechada Né Aquela caixinha que você desloca assim pra baixo E a interface é a forma que ele tem que se comunicar com o mundo Tá certo? O que mais? Hã? Uma implementação dentro dele Ele tem que fazer alguma coisa, né Um bloco de software Alguma coisa lá O que mais? Ter interface só não é suficiente Classes, por exemplo, tem interfaces E classes não necessariamente são componentes Funções tem interfaces E funções não são componentes E aí? O que mais? Hã? Comportamento, comunicação o que? Ele tem que ter uma fronteira, né Ele tem que ter uma certa Não é só fronteira Ele tem que ter a fronteira Mas além da fronteira Ele tem que funcionar dentro dessa fronteira De forma autônoma Ele tem que ter uma certa autonomia ali dentro Dado que você estabeleceu a fronteira E uma interface Ele tem que ser capaz De fazer o trabalho dele ali dentro Tá certo? Aí a galera começou a tentar Definir componentes Baseado nisso que a gente conversou aqui Tá certo? Por exemplo O Zyclassic Que é o autor desse livro que eu falei Ele fala que um componente de software É uma unidade executável De produção independente De produção, aquisição e distribuição independentes Então ele tá tentando dar essa ideia De que é um negócio independente É um negócio que você carrega pra lá e pra cá Que tem essa autonomia Que pode ser composto Num sistema funcionário Então aqui faltou uma coisa Da gente falar que é O componente não tem só que ser autonomia Mas ele tem que ser montado Pra fazer parte de uma coisa maior Pra ser composto Certo? É como se eu dissesse As Drubal Doriana Eles foram criados pra ser Membros de uma empresa Eles foram criados pra funcionar em conjunto As Drubal sozinho Não conseguem fazer o trabalho dele Doriana sozinha Não consegue fazer o trabalho dela Mas eu consigo colocar um no outro E eles conseguem trabalhar Então o componente tem que ser feito Para que você componha coisas Tá? Tá? Então Essas são as três coisas que ele falou Ele acha que tem que ser Uma unidade de De distribuição De Então isso aqui ele propôs Que o componente tenha Essas três características Ela seja Unidade de distribuição independente Que seja possível Que terceiros Façam a composição O que eu chamo de terceiros? É porque se você pensar bem Tá certo? Vamos pensar o que é terceiros Tá certo? Bom Suponha Suponha Que eu estou produzindo Alguma coisa Para O uso Meu Tá? Consumo próprio Software Pode ser Qualquer coisa que eu estou fabricando Para consumo meu Então esse tipo de coisa Que eu estou produzindo Pode ter um monte de coisa incompleta Uma documentada Sei lá Porque eu vou usar o negócio Certo? Agora se eu for mandar para alguém Se eu for vender para alguém Essa coisa que eu estou produzindo Ela tem que ter uma certa autossuficiência Né? Para que aquela pessoa consiga usar As coisas que eu sou um cara Que trabalha com robôzinhos Arduino Essas coisas doidas Então eu quero fazer Para mim Um robô que rega grama Aí eu tenho uma placa Que eu peguei E tenho uma mangueira E tenho um não sei o que E tenho uma torneira E na hora de montar esse negócio Eu fui montando Fui ligando Fui puxando para cá Fui para lá Agora eu quero transformar isso em um produto Para Deus não Esse produto agora eu vou ter que Montar os componentes separados Embalar Tem que ter um manual Tem que ter um negócio todo Que o cara abre ali a caixinha Bota aquilo na torneira Aperta o botão E o negócio funciona Quando você pensa então Que existe o terceiro Você está preparando alguma coisa Todo bonitinho Todo arrumado Para que essa pessoa possa usar E essa é a ideia do componente Tá certo? E Os iPads que defendem uma coisa Que aí pode se debater Que ele não pode ter Um estado externo observável Depois eu vou entrar em mais detalhes Nisso aí Mas isso aí Ele fez essa discussão Para separar isso Da noção de classe Objeto Porque aí É a história Se um componente Ele guarda um estado Mas eu vou tratar disso Em mais detalhes Mais para frente Aí tem outras definições De Componentes Essa também é uma definição Importante Que diz que Um componente Ele é uma implementação Opaca De uma funcionalidade Então o opaco aí Isso também é uma característica Importante Que surge É que eu sou uma caixa Preta Tá certo? Eu não vejo O que tem lá dentro E eu só Exponho a minha funcionalidade Através da interface Tá? Isso é muito importante Quando você reusa Alguma coisa Tá certo? Novamente Eles também falam Que vai ser Sujeito A Composição de terceiros Olha o terceiro Aparecendo aí de novo Tá? E segue O modelo de componentes Então ele acrescenta Essa ideia De modelo de componentes Aqui Tá? E aí você vai achar Outras Definições Tá? Por exemplo Um componente É uma unidade de composição Que vai ser Especificada Conceitualmente Por interfaces Explícitas E dependências De contexto Somente Eu vou entrar Nesses detalhes Aqui Eu vou mostrar Que a minha Comunicação Com o ministério Só vai ser feita Por interfaces E o que eu vou chamar De dependência De contexto Dependência de contexto Depois eu vou explicar Às vezes eu dependo De uma biblioteca Para funcionar Etc E isso tem que estar Explicitamente Definido Ele pode ser Distribuído De forma independente E pode ser Composto Por terceiros Aí tem outros caras Esse cara define Um componente Como uma cápsula De dados Que esconde Informação Um componente Pode ser Composto De outros componentes É a noção De subcomponentes Aí você vai ver O pessoal Falando de interfaces Então eu estou Destacando algumas coisas Olha só Então a primeira coisa Que eu destaquei Foi que o componente É uma cápsula Para esconder alguma coisa Cápsula É a primeira coisa Segunda coisa Eu posso fazer componentes Com componentes A terceira coisa São as interfaces Componentes Tem interface E ele pode ter Uma ou mais interfaces Tá E isso a gente vai ver também É... Bom Inclusive Alguns autores dizem Que a interface Do componente Poderia ser especificada Por uma linguagem De interfaces Tá Mas isso é um detalhe Que eu vou mostrar Mais pra frente Então no final Isso aqui é um resumo Meu Tá Pessoal O que eu definiria Como componente Tá Então primeiro Que o componente Ele foi uma coisa Que tem que ser criada Para ser composta Com outras coisas Então essa é a primeira coisa Segunda característica Aquilo que ele faz A sua funcionalidade Ela vai ser publicada Vai ser divulgada Através de uma interface Certo E a terceira coisa É que você pode fazer Componentes Com outros componentes Tá Hierarquicamente Outras características Desejáveis Alguns autores Acham que o componente Tem que ter código binário Que implementa A sua funcionalidade A palavra binária É muito forte Até porque Hoje em dia Tem muito componente Que é feito Em linguagem interpretada Como JavaScript Então Né É Os serviços Vão ser acessíveis Exclusivamente Através da interface É a noção de black box Vocês já estudaram Black box? Já né Tem alguma disciplina De engenharia Né Vocês estudaram Black box White box Todas essas coisas Então ele é um black box Tá E ele é um pacote Padrão de distribuição Então a palavra pacote Ela vem bem forte Esse aqui também Aí A gente tem a seguinte ideia Como é que A cara deles Tá Então essa é uma forma De desenhar componentes Que se popularizou Né A caixinha E Os lollipops Né Que eles chamam Os pirulitos Aqui Que isso aqui Não é só O ML Mas isso é uma Uma forma popular De você representar Componentes Né Que é o componente As interfaces Se for requerida Você usa sim Né E Ah Mas o ML Adotou bem Esse negócio aí E você usa Essa Representação Para mostrar Os componentes Tá Bom Eu vou mostrar Quando a gente voltar Eu vou retomar isso Como é que eu especifico As interfaces Tá Então as interfaces Elas são É Um derivativo Da mesma noção De interface Que você tem No ML Você imagina o seguinte Existe O conceito A primeira noção É a noção De operação Operação É alguma coisa Que eu faço Que eu solicito Para ser executado E toda operação Ela vai ter um nome Vai ter parâmetros Então geralmente Eu vou mandar dados Ou eu vou receber dados Né Então você tem parâmetros De entrada e saída Que vão ter Cada parâmetro Geralmente tem um nome Tem um tipo Então quando você pega Essa agregação De Operações Né Aí você pode dizer Que a interface Vai ser uma coisa Que tem também Um identificador Mas que vai agregar Várias operações Então você vai definir Várias operações E aí você diz A minha interface Tem essas operações Certo E aí depois Eu vou mostrar A noção De serviço Porque você pode Ver o componente Sobre a ótica Do serviço O componente É um serviço Que vai ter Um identificador E vai implementar Vários Várias interfaces Ele pode implementar Várias interfaces É claro que O componente Pode ser visto Como um serviço Mas nem todo Serviço É um componente Então você vai ter lá O componente E as várias interfaces Tá E Se você for Comparar os componentes Com os objetos Da programação oriental Do objeto Né Então Quem já mexeu Com a programação Oriental do objeto É As vezes me pergunta Mas André Qual é a diferença A diferença É que os componentes Eles são feitos Para a distribuição Classes de objetos Não necessariamente São feitos Para a distribuição Classes de objetos Geralmente São feitos Para estar ali Dentro do teu sistema Ele tem várias dependências Das coisas que você está fazendo Não necessariamente Explícitas Então não necessariamente Eles são Feitos para a distribuição Os componentes são Ok Vamos fazer uma pausa Né Vocês já estão olhando pra mim Com aquela cara de Eu quero comer Para de falar de componentes Que eu quero comer Obrigado 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 Obrigado